Mais de 100 mil vagas de licenciatura e bacharelado vão ser oferecidas no segundo semestre deste ano. A ideia é melhorar a formação dos professores. As inscrições já são na próxima semana. E veja também, combate ao mosquito Aedes continua. Municípios reforçam vistoria nas casas de todo o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Programa Brasil Sorridente ajuda no tratamento e prevenção da saúde bucal. Número de cáries nas crianças reduziu 25%. Muito importante a saúde bucal. O tratamento está cada dia mais caro para fazer um tratamento desse. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A balança comercial da quarta semana de março teve um saldo positivo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. As exportações ultrapassaram 3 bilhões e meio de dólares e as importações 2 bilhões de dólares. Os produtos que alavancaram as vendas para outros países foram borracha sintética, açúcar, ferro e aço, além de aviões, automóveis, suco de laranja e soja. No mês, o saldo chega a quase 4 bilhões de dólares. O diretor da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, está no Brasil para encontros com governo e empresários. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalve, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. No fim da tarde desta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o embaixador Roberto Azevedo, se encontrou com o ministro da Fazenda e conversou com o Nelson Barbosa sobre como o comércio pode funcionar como um facilitador para a retomada do crescimento da economia brasileira. A ideia foi conversar sobre oportunidades, o que pode ser feito, qual é o futuro, como que a gente pode conversar e fazer com que o comércio, no fundo, seja um elemento a facilitar o desenvolvimento e a criação de empregos e não dificultar. E mais cedo, também nesta segunda-feira, o diretor-geral da OMC, embaixador Roberto Azevedo, abriu sua agenda aqui em Brasília com uma reunião no Itamaraty. Veja na reportagem produzida pela TV NBR. O fim dos incentivos financeiros para a exportação de produtos agropecuários foi um dos principais assuntos do encontro entre o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e o ministro das Relações Exteriores. A decisão foi tomada no fim do ano passado, na décima reunião ministerial da OMC, em Nairobi, no Quênia, com importante participação do Brasil. O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, disse que na reunião com o chanceler Mauro Vieira, também foram discutidos outros temas relativos ao comércio mundial. Falamos um pouco também sobre os temas que não estão relacionados com a rodada dor, mas que são temas também importantes para os membros, para o mundo atual, o caso de comércio eletrônico, pequenas e médias empresas, como aproximá-las dos fluxos de comércio mundial, facilitação de investimentos, subsídios à pesca, uma quantidade de itens que os membros estão falando sobre essas coisas, seria importante que o Brasil pudesse, de uma forma ou de outra, pensar em que aspectos desses temas seriam prioritários para o Brasil. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, ainda afirmou que o Brasil continua no centro das atenções das maiores economias do mundo. É um país que desperta atenção pelo seu tamanho, pelo seu vigor, pelas suas perspectivas de futuro. Aqui no Brasil, sempre que eu converso, ouço cada vez mais palavras no sentido de inserir o Brasil nos fluxos econômicos, fluxos comerciais mundiais, de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais completa. Após 13 meses consecutivos de alta, o indicador expectativa de inflação dos consumidores fechou o mês de março com queda de 0,3 ponto percentual em relação a fevereiro. Os números são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e mostram recuo de 11,4 para 11,1% na passagem de fevereiro para março. Neste domingo, pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff comentou sobre a iniciativa da cineasta Ana Moulaerte ao receber um prêmio pelo filme Que Horas Ela Volta. A diretora dedicou o prêmio à presidenta Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula. Peter, a presidenta Dilma Rousseff se disse muito feliz com o discurso da cineasta Ana Moulaerte, que durante o evento creditou aos governos do PT a abertura dos portões das universidades para as camadas mais pobres da população brasileira. Segundo Dilma, 35% dos formandos em 2014 eram os primeiros de suas famílias a ingressarem na educação superior. No post, a presidenta Dilma lembrou que os programas do governo dela e do governo Lula ampliaram o acesso e possibilitaram que filhos de domésticas cursassem um ensino superior. Para a presidenta, de 13 anos para cá, a cara das universidades mudou e hoje está mais plural, colorida, democrática como deve ser. Um atentado terrorista neste domingo no Paquistão deixou 72 pessoas mortas e 340 feridos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores condenou o atentado e afirma que, além de covarde, a ação foi criminosa, com caráter de ódio e intolerância religiosa, por ter sido em uma área de lazer frequentada por famílias em pleno feriado de Páscoa. A nota transmite as condolências às famílias e reitere a solidariedade ao governo e ao povo paquistanês em sua luta contra o terrorismo. O governo brasileiro também condenou o atentado reivindicado pelos terroristas do Estado Islâmico ocorrido em um estádio no Iraque na sexta-feira, que deixou mais de 25 mortos e dezenas de feridos. O governo brasileiro repudia qualquer ato de terrorismo, seja qual for a motivação, e reafirma sua crença na capacidade do governo e do povo iraquianos em superar os graves desafios de segurança e de conciliação política que o país enfrenta. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou hoje na Câmara dos Deputados um pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Agora, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, irá decidir se admite ou não que o Legislativo apure o pedido da OAB. O pedido foi criticado por integrantes da entidade. Cunha, investigado pela Operação Lava Jato e réu no Supremo Tribunal Federal, já aceitou outro pedido apresentado no ano passado. Este pedido está sendo analisado por comissão na Câmara. Agora, a OAB quer que a Câmara puna a presidenta Dilma Rousseff por renúncias fiscais para obras na Copa do Mundo de 2014 que foram aprovadas pelo próprio Congresso Nacional. Outra justificativa da entidade é a delação premiada do senador Delcídio do Amaral que cita Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. A entidade também cita como um dos motivos para pedir impedimento da presidenta a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, o que garantiria a ele foro privilegiado e investigação pelo STF. A presidenta afirmou na semana passada que a nomeação do ex-presidente Lula não traria limites a investigações sobre ele. Deputados do PT reafirmaram que não há fatos que justifiquem o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Não há qualquer base técnico-jurídica para impeachment. Os maiores, a maioria dos juristas brasileiros, os mais representativos, já disseram isso com todas as letras e, infelizmente, a OAB, que deveria, a ela, mais do que ninguém, entender que grampo ilegal não é prova, que matéria de jornal não é prova, que delação premiada não é prova, ela põe esses ensinamentos de lado e entra no jogo político rasteiro. O centro do que nós estamos vivendo é a tentativa de derrubar um governo legitimamente eleito sem uma única prova e sem um único crime que tenha sido praticado pela presidenta Dilma. Quando alguns dos nossos adversários dizem que o impeachment está escrito na Constituição, é preciso que se complemente esta frase, dizendo que o impeachment que está escrito na Constituição é para quando o presidente da República cometa algum crime de responsabilidade. Como a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime, não há uma única prova contra ela, não há um único processo, não há uma única conta com qualquer ilegalidade de depósito, de dinheiro ou qualquer outra irregularidade, a tentativa de caçá-la através de um impeachment é uma tentativa de golpe que está em curso no país. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino, participou hoje no Congresso Nacional de uma sessão em homenagem ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, lembrado no último dia 21. A ministra destacou a importância das parcerias entre governos para a superação do racismo no país. É importante destacar as políticas que nós já temos realizado no governo federal, dizer que essas políticas não podem ser realizadas sozinhas, nós precisamos da articulação com os governos estaduais, com os governos municipais e o Distrito Federal, e também anunciar que no dia 31, então, finalmente nós vamos lançar o ID Jovem, que é a identidade jovem, que é uma reivindicação da juventude, e nós sabemos que também será de grande importância, não somente para toda a juventude do Brasil, mas principalmente para a juventude negra brasileira, a juventude pobre e a juventude negra brasileira. Como a ministra disse, a identidade, a ID Jovem, é uma identidade, é uma ferramenta de inclusão social. O documento dará aos jovens, principalmente negros e negras, a oportunidade de pagarem meia entrada em eventos culturais. Vão ser beneficiadas pessoas de 15 a 29 anos, com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Um sorriso mais bonito e saudável. Em 12 anos, o programa Brasil Sorridente vem garantindo a prevenção e a recuperação da saúde bucal, com tratamento de graça no Sistema Único de Saúde. 25 mil profissionais atendem em mais de mil centros odontológicos espalhados pelo Brasil. São 1.700 laboratórios de próteses dentárias. Só no ano passado, mais de 600 próteses foram entregues em todo o país. A estudante Vitória veio cuidar de uma cárie que vem incomodando ela já há alguns dias. A mãe dela, a dona de casa, Thais Silva, conta que se não fosse pela rede pública, não teria condições de pagar um tratamento para a filha em uma clínica particular. O hospital aqui foi quem nos deu essa oportunidade com o Brasil Sorridente de estar ajudando, porque é muito importante a saúde bucal. O tratamento está cada dia mais caro para fazer um tratamento desse. O tratamento da Vitória está sendo realizado por meio do programa Brasil Sorridente, que já reduziu em 25% o número de cáries em crianças na faixa etária de 12 anos. Idade que, segundo o Ministério da Saúde, é utilizada mundialmente para avaliar a saúde bucal das crianças. O programa Brasil Sorridente tem hoje mais de 1.030 centros especializados como esse, espalhados pelo país. São cerca de 25 mil equipes que trabalham para garantir a saúde bucal de 38% da população na atenção básica. A porta de entrada para o atendimento do paciente é sempre no centro de saúde próximo da sua residência. Então, ele vai iniciar o tratamento lá e, se houver alguma necessidade de uma especialidade, como a endodontia, periodontia ou cirurgia, o dentista lá do centro de saúde vai encaminhá-lo para que seja atendido aqui conosco. E o tratamento aqui, ele perde alguma coisa para o tratamento particular? Como é que é? Em nada. Tanto na qualidade do profissional como na qualidade do material, a gente sempre tem, a secretaria faz as compras de material para a gente e da melhor qualidade. Os municípios brasileiros estão reforçando as visitas domiciliares e ampliando as ações de monitoramento e combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunha e do vírus zika. Entre as medidas para intensificar o monitoramento estão as salas de coordenação e controle. As unidades locais ampliam as estratégias de enfrentamento ao Aedes aegypti e qualificam as informações sobre as visitas a domicílio. Atualmente, em todo o país, 163 cidades já possuem suas salas de coordenação e controle. Apenas em março, cerca de 22 milhões de imóveis foram visitados em todo o país. Melhorar a formação dos professores em todo o Brasil. Com esse objetivo, o Ministério da Educação anunciou que vão ser oferecidas 105 mil vagas em licenciaturas e bacharelados já no próximo semestre. As 105 mil vagas em cursos superiores no segundo semestre deste ano serão voltadas para complementar a formação de professores da rede pública de ensino. São os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. A nossa proposta é estimular a formação de quem já é professor. Ele complementar a licenciatura que ele precisa para poder ter a formação adequada na disciplina que ele já está lecionando. Quer dizer, ele já conhece alguma coisa de física, ele já tem uma experiência docente, já fez o estágio docente, ele está na sala de aula. É esse profissional que nós precisamos complementar. Segundo o balanço do Ministério da Educação, hoje são 518 mil professores em sala de aula. Parte desses professores, por volta de 200 mil, precisa complementar a formação. São professores que lecionam disciplinas diferentes de sua licenciatura ou que precisam de alguma complementação pedagógica. As vagas são institutos federais e universidades federais e de graduação à distância. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, a ideia é estimular a formação de quem já é professor e melhorar a qualidade do ensino público. O mais importante agora são os secretários de educação, as redes, pactuarem essa formação, abrirem condições para o professor se formar, ajudarem que ele faça a complementação na licenciatura que ele precisa. Esse é o ponto mais importante que nós temos agora, essa é a discussão que nós vamos fazer com o Conselho de Condime. Que tipo de estímulo de carreira e como é que pactua a jornada dele para ele poder fazer a formação que ele precisa. Os cursos já começam no segundo semestre deste ano e serão 20 mil vagas em universidades federais, 4 mil em institutos federais e 81 mil vagas na Universidade Aberta do Brasil com cursos à distância. Por que educação à distância? Permite que o professor faça a sua habilitação no município que ele reside, o que é fundamental para manter o professor na rede. Ele não tem como sair da cidade para ele fazer um curso, ele tem que fazer naquela cidade, então facilita. Habilita o professor a utilizar a ferramenta de ensino à distância, ele começa a dominar a tecnologia da informação, e isso melhora a prática docente dele. E melhora o desempenho dos alunos de ensino fundamental nas avaliações nacionais. Os professores que fizerem educação à distância, o desempenho dos estudantes é melhor, porque ele tem o recurso da TI e ele está sempre se atualizando através da educação à distância. As inscrições começam no dia 5 de abril na internet pela plataforma Freire e podem ser feitas até o dia 5 de maio. E o ministro Aloysio Mercadante falou ainda sobre o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Votar para a presidente, eleger, perder a eleição, perder várias, ganhamos algumas, reconhecer o resultado da eleição é fundamental para a democracia. E é fundamental para o país se desenvolver. E eu não vejo nenhum caminho promissor fora desse. E impeachment sem base constitucional, sem base legal, sem que seja claramente demonstrado, e a imprensa mundial inteira, diferente de muitos veículos do Brasil, está alertando para isso em relação ao Brasil. E muitos chefes de Estado em toda a parte estão muito preocupados com o que acontece no país. Eu acho que tudo isso é muito importante, mas igualmente importante, inclusive para que isso não se repita, é ter uma educação de qualidade. Nós não teremos se nós não valorizarmos o professor e se nós não tivermos um programa forte de formação docente, como nós estamos apresentando aqui. Isso aqui é o coração da qualidade da educação no Brasil, do nosso ponto de vista. Brasileiros que moram fora do país já podem se inscrever para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O prazo vai até o dia 3 de abril. O chamado em seja avalia as competências, habilidades e saberes de jovens e adultos em nível de conclusão do ensino fundamental e médio de brasileiros que estão morando fora do país. Para mais informações, basta acessar o site do INEP. E o assunto agora é Olimpíadas. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá voos de madrugada durante os Jogos Olímpicos. Hoje os voos são das 6 da manhã às 10 e meia da noite. Com a ampliação do horário, o terminal poderá movimentar 70 mil passageiros a mais. A ideia é desafogar o Galeão, o aeroporto referência dos Jogos. O anúncio foi feito hoje pelo secretário-executivo da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, que esteve no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea no Rio de Janeiro para apresentar a operação aérea durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa é uma iniciativa coordenada dentro do setor da aviação civil, com todos os órgãos públicos envolvidos, obviamente com a administradora do aeroporto, e tem a finalidade de dar mais opções ao passageiro, ampliar a oferta de voos, dar maior variedade de destinos. Acreditamos que num momento de grande pico da aviação civil no Rio de Janeiro, que serão os Jogos Olímpicos, é importante ampliar a capacidade alternativa dos passageiros. Então, temos tido essa discussão já há algum tempo, com todos os órgãos envolvidos, e haverá reforço de pessoal, replanejamento dos turnos, está tudo equacionado. O nosso intuito é que, ao final, temos aí umas Olimpíadas muito boas e queremos dar às pessoas maiores condições de chegar e sair do Rio de Janeiro. Cerca de 150 jovens do campo estão em Brasília para debater e analisar políticas públicas de assistência técnica e extensão rural. A reunião antecede a segunda conferência nacional, que traz a agroecologia e alimentos saudáveis como tema. O objetivo do encontro, que vai até esta terça-feira, é aprofundar o debate a partir do olhar dos jovens sobre a vida no campo. A juventude tem especificidades que precisam ser tratadas durante o serviço de ATER. Então, nada mais lógico do que trazer essa juventude para Brasília, para essa conferência nacional, para avaliar os serviços de ATER que têm sido prestados, ou seja, avaliar essas políticas públicas e pensar daqui para frente o que precisa mudar, o que precisa alterar, como é que a gente pode enfrentar os desafios que estão colocados, principalmente o desafio da sucessão rural, que tem a ver com a escolha dessa juventude de permanecer no campo. E essa juventude só vai escolher permanecer no campo se tiver políticas públicas que tornem aquele espaço um espaço de vida, de qualidade de vida, enfim, de vida digna. As propostas elaboradas vão ser reunidas em um documento final e vão ajudar a implementar políticas públicas de assistência técnica e extensão rural. Para a indígena da etnia Guarani, Marizane, participar deste encontro é uma oportunidade para levar novos conhecimentos para sua tribo. Ajudar a incentivar a plantar mais, para poder desenvolver e levar os produtos para vender longe. Uma cooperação entre trabalhadores com respeito ao meio ambiente e inclusão social. Essa é a chamada economia solidária. E agora, um site na internet quer ampliar esse tipo de trabalho. É o Observatório Nacional da Economia Solidária, que reúne indicadores, mapas e onde é possível buscar informações sobre cada associação ou cooperativa. A ideia é dar mais visibilidade à economia solidária no país. O endereço da página é ecossol.diese.org.br. Termina no dia 5 de maio o prazo para que donos de terras agrícolas façam o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O produtor que não estiver cadastrado não terá acesso a crédito rural. Depois de muitas andanças entre Rio Grande do Sul, Paraná e Carazinho, esse casal gaúcho desembarcou no Distrito Federal. Seu Dornelis e a Dona Carmen vieram parar aqui no coração do Brasil depois de uma vida inteira no sul do país por causa do filho que passou em um concurso e veio morar em Brasília. Mas eles, para manter a tradição ligada à terra, escolheram um canto distante do plano piloto. E aqui, no núcleo rural de Itabatinga, que fica a 50 quilômetros de Brasília, começaram a vida no campo. Nós plantemos tudo o que faz parte da nossa mesa. A alimentação compreende milho, batata, mandioca, moranga, quiabo. O Seu Dornelis foi ao escritório regional da Emater em Itabatinga e fez o Cadastro Ambiental Rural. O prazo para fazer o cadastro vai até o dia 5 de maio. Mas o Seu Dornelis diz que não gosta de deixar as coisas para a última hora. A gente poderá ser beneficiado pelo governo para reivindicar algum financiamento. O cadastro serve para ajudar no combate ao desmatamento de florestas e outras vegetações nativas brasileiras, como, por exemplo, esta área aqui da propriedade do Seu Dornelis e da Dona Carmen, que é uma área de preservação permanente. O Cadastro Ambiental Rural vai registrar, em toda a propriedade rural do Brasil, quais são as áreas preservadas, quais são as áreas que precisam ser recuperadas. Então, isso vai auxiliar o governo federal a intensificar o processo de regularização ambiental e preservação ambiental. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, ainda faltam 135 milhões de hectares de terras para serem cadastrados no país, uma área equivalente à do estado do Pará. O Cadastro Ambiental Rural é não só importante para conduzir o produtor rural, o possuidor rural, para regularidade, como também para ter segurança jurídica das suas atividades, especialmente acesso ao crédito agrícola. O novo Código Rural determina que, a partir de maio de 2017, como o Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todo e qualquer imóvel rural, a partir de maio de 2017, que as propriedades que não tiverem cadastro ambiental rural não poderão fazer acesso ao crédito agrícola. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho